E hoje eu trago pra você 7 filmes que são idênticos Ou 14 filmes que são idênticos Ou 7 pares de filmes que são idênticos Tanto faz, é uma lista de filmes que são iguaizinhos Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e este é o Operação Cinema Se você, você, você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva agora clicando naquele incrível botão vermelhinho Vai! Clicou? Ok Ah, e só pra deixar claro, nem todo filme que se parece é uma cópia um do outro Às vezes pode ser só uma coincidência mesmo E às vezes é uma cópia descarada, depende Vamos começar com as animações Tem um filme da Disney que é no mesmo estilo de carros Só que com aviões Que se chama Aviões Mas nesse caso vamos falar do filme 2 dos Aviões Aviões, heróis do fogo ao resgate A melhor equipe de bombeiros do mundo Tem um novo recruta Você é menor do que eu pensei, mas tudo bem Mas antes desse tinha outro filme de aviões De aviões que falam E que não é da Disney Esse filme se chama Sky Force A história é quase a mesma Tem dois protagonistas que são aviões E eles estão afastados daquilo que eles amam No caso de aviões, o protagonista saiu das competições de aviões Nossa, tem muita palavra avião nesse vídeo E o outro se afastou do grupo de elite de aviação E eles foram tentar sorte em outros empregos que aviões podem fazer Ainda bem que esse Sky Force nem é tão ruim assim Se bem que se você olhar a data de estreia dos filmes Você vai ver que o filme Sky Force veio primeiro Sky Force é de 2012 E a continuação de aviões da Disney é de 2014 Será que a Disney teve alguma inspiração em Sky Force? Não queremos saber E Kung Fu Panda também não escapou Tem um filme muito, muito, muito parecido também E você deve estar pensando Ah, é aquele filme lá, né? O Ursinho da Pesada Aquele filme horroroso do Pancada Que ironia, não? Mas Kung Fu Panda tem outro filme que é muito parecido É uma animação francesa chamada Shopkick Panda Por que todo mundo quer fazer filmes com pandas lutadores? Já não basta o Ursinho da Pesada e agora é isso? Tá, vamos tentar comparar pra ver se são parecidos mesmo Os dois filmes tem panda? Check Os dois pandas viram lutadores? Check Os dois tem que enfrentar um tigre malvado? Check Eu tô começando a achar que é o mesmo filme Mas eu só acho Será que Shopkick Panda, que foi feito tipo 3 anos depois Copiou Kung Fu Panda? Esse eu duvido que você sabia O filme do Aladdin todo mundo conhece Se você não conhece, tá fazendo o que da sua vida? Vai, sai desse vídeo e vai ver Aladdin Mentira, não sai não Continua vendo esse vídeo até o final Saiam do meu caminho, febelhos nojentos Ei! Se eu fosse rico que nem você, seria bem mais educado Enfim, Aladdin é uma animação da Disney de 1992 Cara, já fazem 28 anos que Aladdin foi lançado Mas não foi só Aladdin que foi lançado em 1992 Mas também uma animação muito parecida O Cavaleiro das Arábias Esses dois filmes tem muita coisa estranhamente parecida Como um cara grandão azul Em Aladdin é o nosso poderoso gênio E em Cavaleiro das Arábias é o mago Zig Zag Que é meio uma mistura do Jafar com o gênio Zig Zag Os dois protagonistas são ladrões Um se chama Aladdin Majestade, eu sou o príncipe Aliababa E o outro se chama Tech E ele não é só um ladrão Ele também é um sapateiro É, essa é a única diferença dele pro Aladdin O Aladdin não é sapateiro E o Tech é sapateiro Ah, e tem até uma princesa que quer conhecer o mundo A Jasmine, em Aladdin E a Yan Yan, em Cavaleiro das Arábias Brear, esse Cavaleiro das Arábias aí é uma cópia de Aladdin, não é? Na verdade, não Pra ser sincero, pode ser que até o Aladdin Tenha copiado o Cavaleiro das Arábias Porque esse filme tava sendo feito desde 1964 E só foi lançado em 1992 Então será que não foi Aladdin que se inspirou muito em Cavaleiro das Arábias? Ah, eu creio que o senhor não imagina o que ganhou Enquanto o senhor vai iluminar Eu vou iluminar as possibilidades Agora vamos para os filmes live actions De um lado, temos um filme de ação lançado em 2013 Invasão à Casa Branca E do outro lado, também um filme de ação lançado em 2013 O Ataque Esses filmes são tão parecidos Mas tão parecidos Que você até poderia dizer que um deles é remake do outro O filme Invasão à Casa Branca Fala de um soldado que é meio frustrado na vida E ele tem que salvar o presidente De um ataque terrorista na Casa Branca Por que que eu fiz assim, né? Como se a Casa Branca fosse pra lá E no outro filme, O Ataque Fala sobre um soldado meio frustrado com a vida Que tem que fazer o que? Salvar o presidente de um ataque terrorista na Casa Branca Você sentiu um pouquinho de coisa igual? Eu não sei o que aconteceu Eu acho que nessa época aí, em 2013 Duas produtoras apostaram quem fazia um filme na Casa Branca primeiro E assim surgiu esses dois filmes Sério, não é possível É a mesma história Com minúsculas diferenças Temos um outro caso de filmes idênticos Agora envolvendo um filme da Netflix Um caso que ficou bem famoso é do filme O Silêncio Que parecia demais com outro filme de terror Chamado Um Lugar Silencioso Se liga só Vamos comparar sinopses Em um lugar silencioso Uma família com um pai Uma mulher grávida Uma filha surda E um filho pequeno Eles estão no mundo pós-apocalíptico E tem criaturas que atacam Só que elas não enxergam Elas são cegas Mas elas atacam através do som Agora a sinopse de O Silêncio Uma família composta por um pai Uma mãe E uma filha surda Eles tem que sobreviver Ao mundo pós-apocalíptico Dominado por monstros Que não enxergam Mas atacam com o som Pois é né Muito diferente Ou será que um deles é uma cópia No caso eu estou falando do filme O Silêncio mesmo É tipo o mesmo filme Quase Só que O Lugar Silencioso É mil vezes melhor né Geralmente as cópias são piores Que os filmes originais Mas Temos um porém nessa história O filme O Silêncio É baseado num livro do mesmo nome Que foi lançado em 2015 Então Pode ser que Quem tenha se inspirado Com muitas aspas Foi o filme O Lugar Silencioso Bom De novo Nunca vamos saber O que sabemos É que esses dois filmes São extremamente Estranhamente Parecidos E sobrou também Para outro filme Muito famoso Jogos Vorazes As damas primeiras Twin Rose Everton Eu me ofereço Eu me ofereço Como tributo Que é muito parecido Com um filme japonês Chamado Battle Royale Batalha Real Para os mais íntimos No mundo pós-apocalíptico Por que que tudo acontece Em mundos pós-apocalípticos? Dois adolescentes De cada distrito São convocados Para participar De uma Matança Competição de matança Alguma coisa assim Os Jogos Vorazes Oh yeah Onde todos esses adolescentes Têm que lutar Até a morte E só sobra Um vencedor vivo Eu só não saio vivo Toma tanta delas Que eu não deixo elas Ficarem com fome Catrice é bretel A garota que pega tudo E no outro filme Uma turma Do nono ano É capturada E levada Para uma ilha Onde são obrigados A entrar numa competição De matança Em que todos Têm que se enfrentar E lutar lá E o único Que sobreviver Vai ganhar liberdade É bem parecido Esses dois filmes Mas é claro Se tratando de um filme japonês Battle Royale É muito mais exagerado Enfim Jogos Vorazes Já foi acusado De copiar esse filme japonês E tem muitas semelhanças mesmo O universo distópico Jovens tem que se matar Para sobreviverem É, não dá pra não falar Que esses filmes São parecidos Até demais Eu só fico querendo Achar um jeito De mostrar pra eles Que não são meus japonês Porque se eu tiver que morrer Quero morrer como eu Eu não posso Eu não gosto de pensar assim E pra terminar Nossa listinha Você sabia que Avatar Aquele filme lá Dos alienígenas azuis Que tem uns efeitos Especiais muito doidos Então Se a gente olhar bem Ele se parece muito Com um clássico da Disney Pocahontas Tá passando um avião aqui Vai embora avião Olhando esses dois filmes Tipo Eles não se parecem De aro Pocahontas É um filme que se passa No passado Com uma tribo indígena Enquanto Avatar se passa Em outro planeta Nada a ver Não é Mas Olha as coincidências Pocahontas Pocahontas tem aquele povo europeu Lá que tá invadindo O território da Pocahontas Em busca de ouro Daí tem o cara Que se apaixona Pela nativa desse povo Que é a Pocahontas E ela ensina O costume do seu povo Pra ele Igual tem em Avatar Se pensa que esta terra Lhe pertence Você tem muito ainda O que aprender Em Avatar tem lá Os seres humanos Que invadem lá O planeta dos bichos azuis E o protagonista Se infiltra lá Com eles E se apaixona Pela nativa de lá Tudo que eu tô falando É spoiler E ela ensina ele Todos os costumes Do seu povo Ó Só não vê quem não quer Ó Faz assim ó Pega a Pocahontas Pinta ela de azul Pronto Avatar Enfim Existem muitos filmes São muito parecidos Se você gostou E quer uma segunda parte Desse vídeo Já clica no like E comenta embaixo Eu quero parte 2 Dearo Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Pega esse vídeo Manda pra um amigo seu Que gosta de filmes iguais Eu vou ficando por aqui Um abraço E tchau Legendas por TIAGO ANDERSON